Mãe, mas põe gol. Eu sei, por isso que eu tô falando. Eu tava extraindo. Essa bola é tua? É melhor. Vai, Mário Vito chegou. Vem cá, Mário Vito. Ih, ah, um. Ih, ah! Vem cá, Mário Vito, tá filmando. Batei a ideia de propósito. Dá-me bola. Aí, Cicí, acerta, aí, Cicí. Esse goleiro é meio frangueiro, hein? Quem disse? Acho que a goleira é de chão de medo, esse cara. Ih, ah! Não, porque eu quero ficar fora, não. Eu queria pegar. Ih, ah! Não, porque eu quero levar uma bolada. Tá vendo aí, eu não vou levar a bolada, então. Não, eu vou, não vou. Eu quero levar uma bolada. Você fala? Fica do campo. Fica do campo. Fica da roda. Tá bom. Tenta chutando aí. Eu não vou ser, tá? Seu pouco é de fomem, é isso? De fora, não. Ah, não. Ah, não. Não ia, ficou. Agora tem que ir todo o goleiro do Flamengo. Estou distraído. Vou descer a herança. Ah, meu, também. De novo, Bruno. Eu sei o que ela fala. Fala. Vai lá. Tão feio. Tão feio. Mas não pode ir. Falta. A mulher. É ponte. Ajoelhada. Ponte ajoelhada. Ponte ajoelhada. Ponte ajoelhada. Não sai do campo. E aí 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 Vai agora você joga uma aqui depois joga outra ali depois uma aqui e aí Vai dos dois lados E aí Quer ver? Assim Aqui Aqui ó Será que sai? Fecha 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 não que tá mais fácil pra mim gravar assim Olha o que tá filmando Ah que? É aí que segura Ah que que foi De novo eu grudo Fica aí, fica aí mãe Fica aí que tô frio Cecília Ih meu Deus do céu O que que eu fiz aqui ó Cecília você ia até gostar de ir naquele jogo Depois vem pra tirar mãe Dois a dois Peraí fica aqui eu vou tirar outra foto Cecília Certo Acorda Fica perto do seu primo Ó mãe Eu tô afirado Tira do peito Aperta aqui, não pode botar a mão Tira Tira ele Aperta esse botão aqui Aqui? Não Isso Assim botar o dedo na frente Não Esse aqui ó Não filho Você não pode botar o dedo na frente Vai aparecer o teu dedo Tá aparecendo o teu dedo Aqui ó Aperta esse botão Eu seguro você e aperta Só isso Vai 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 Não, não vou soltar não Que você vai cair dessa máquina É É Isso Tirou Ai meu joelho O joelho tá meio com ele Olha o Bernardo tá filmando Eu ouvi com ele Fico Aqui Você falou de mim Agora eu quero ver você Tá Mãe Esse calço tá caindo O que? Comigo é Comigo é Comigo é Comigo é Pode segurar Deixa eu segurar Você quer segurar? Quero Ó Então eu te mostro Você fica apontado nele Pega aí Pode pegar com as duas mãos Porque tá gravando já Tá Bota esse Tchau Tchau Segura De longe eu sou crack Vai segurar Ai meu Deus Pode agarrar Pode agarrar Tô aqui Tô aqui Vai galera Tá fora Tá segurar? Tá na boa aí Tá fora Oi Opa Isso não é médico que eu fiz Meu primo adora viver freio corajamento quente Tá na boa aí? Oi Eu Você emprestou isso pra ele Pertei Tá maneiro? Fica aqui pertinho Fica aqui pertinho Fica aqui pertinho Fica aqui pertinho Não roleu Não roleu Não roleu Repete Oi que filho Tem que ver Tem que ver Mais vida Aqui Deixa o Bernardo filmar Continua filmando Não solta ele Aqui Ele tá segurando Ele tá segurando Ele tá segurando Ele não pode deixar ele de novo Não Eu agarro Não Eu agarro Eu agarro Eu tenho que entrar um gol Não 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 Porque ó Se quer isso aqui a gente quebra cara Fica aqui perto de mim Fica aqui perto de mim Matheus você pode procurar depois a bola da Cecília? Eu procuro Obrigada Tá mãe Na praia é que é a seguinte Eu não vou falar Então dá pra procurar amanhã quando chegar da escola? Depois o cara desfile de costa Tá muito forte Peraí um minuto Ai 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 Mas Ai 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 Não Não Ai Ei Ai Nem Ai 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 Boa! O que? Não tornei de cão. Não pique em pó e ninguém liga, exceto meu pai. E a minha mãe. Ele me leva a colada. Vai! Ronaldinho, ridículo Ronaldinho. Vai de novo para a tia André, vai. Hoje eu dei ótimo futebol. Ei, mamãe, 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 mamãe. O tia tá começando a isolar a bola rasteira. Isolando a bola alta já é o começo. Mate! Eee, esse foi bom, hein, Mate? Eu não canto, tia mãe. Agora, a Cecília ainda mexe. Vai, de novo. Ai! Para com essa flecha da parte. Ai, meu Deus. O que eu tenho, Mateus? O que é que eu tenho que organizar? A cena é de tamanho. O que é que eu tenho, Sandra? São dez e meio. Ó, chuta logo, chuta logo, chuta logo. Opa! Ô, balabucha! Alguém já filmou? Ai! Já filmou? Vou mandar pro fantasma. Deixa eu chutar. Ó, moleque bobo. Ó, moleque bobo. Gostei. Ó, Bina! Eu tô formando... 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 Para com isso! Pô, você virou. Tá com um azar. Foi pra trás justamente por isso. Agora, Cecília, dá um cacete nele ali, ó. Iiii... Oi, mãe! Vem pra cá. Vem pra cá. Tô pegando o levo com... Garota. Aí, Zé. O Bernardo vai dar um chutão agora, hein? Passou pra ele... Ih, dá uma balonzinha. Ih, olha lá! Tá lá! Caramba, bichinha, tem um bico aí. Tá bom, velho. Vou falar sério. Ele era com seu amigo lá pra acertar lá, ó. Deve ter vindo chiqueira. Agarrei! Ué! Eu pensei que ia com a minha mãe. Oi? Senta ali. Então, peraí que eu te levo lá. Peraí, peraí. Tira um pancadão, filho. Não vai em cima do goleiro. Peraí que ele quer passar. Vai, dribla ele! Senta aqui, filho. Chegou a mamãe. Vou fumar. Tenta fumar. Tenta fumar. Atrás! Caraca! Bola cheia! Bola... Eu não quero levar essa bola muito lá pra trás pra pegar, não. Bicho vai dormir a noite toda, olha. Não, mas a gente já... Ah, quer fim? Digo que é óbvio. Eu não consigo chutar aqui. Tá se achando massa, né? Cara, eu vou chutar. O meu bato forte. Foi o outro que eu cai. Batei. Passa a bola aqui. Tá feliz, filho? Seu primo emprestou? Foi? Foi! Ninguém te empresta aí. O seu primo é doido, né? Não, pelo amor de Deus. Depois eu enxugo a bala. Beijo. A mãe trouxe outra blusa. Rebote! Vou lá arrastei, Matheus. Faz o Bernardo chutar agora. Cicília, chama o Bernardo pra chutar agora. Vai lá que chuta o Bernardo. Vai lá, Bernardo. Vai chutar. Vai lá, Bernardo. Matheus, agora tem que agarrar do Bernardo, hein? Vai lá, Cicília. Vai vocês dois no gol. Ah, não. Vai lá ajudar seu primo. Bora, Matheus. Tá demorando muito. Eu aguento até do meu pai. Só não aguento é do Rafael. Eita, porra. Matheus, vamos lá. Nós dois. Não. Um de cada vez. Nem de culpa. Mais pra trás. Nem de culpa. Posso filmar um pouco, Marveta? Pode, tá bom. Não lembra a última vez que deu um chute. Filma, Bernardo. Filma, Bernardo. Cuidado pela música. Vai lá, Cília. Passou perto. Vai pegar, Cicília. Cicília vai pegar. Passou perto. Vamos. Como é que passou perto se passou aqui? E o gol é a... Perto do corner. O Bernardo tem que estar de pertinho, ó. Ah! Matheus, eu tô de mal de certinho. Ele é malandro. Você acha o quê? Foi malandro. Ó. Tá pegando... Tá pegando... Tá pegando o jeito, ele, ó. Tá pegando o jeito, ele, ó. Ó, ó, ó. Posso? Faça aí. Ó. Você tá falando, ele tá... Tem que falar em inglês. Fala que é soccer, que aí ele pronto. Ó. Aí, Bê. Foi bom. Agora é a Cicília. Vai lá, Maricu. Só precisava de um aquecimento que não leva mais nenhum. Vai, joga aí, ó. Joga. Patrão, deixa o Bernardo jogar. Não! Eu levei dois gols dele, então pode levar. Vai lá. Pera aí. Goleiro pega. Ah, quando você era goleiro, ela que pegou, malandro. Quando for lá do outro lado. É, você é malandro. Quando for lá do outro lado eu pego. Quando for lá do outro lado eu pego. Bateja, agora você chupa. Não, até ele fazer dois gols em você. Ele já fez um, então faz o segundo aí. Vai, pedale! Boa! Ah, pegou a leve essa. Ah, não é menino, pega a leve. Ah, de pertinho, quero ver agora. Bom, Cicília, saiu bem. Boa! Que nem eu faço. Ah, só porque eu te disse. Tá bom. Boa! Agora eu vou te dar um chute. Cuidado com a minha filha, Bianca. Ah, não vou ter cuidado não. Pai, curta logo! Mateus. Curta logo! Ah, Mateus. Curta logo! Cuidado, filho. Não pode cair. Então não adianta eu nem pegar. A bola vai para o gol. Mateus vai pegar. A bola vai para o empregado. Rapidinho, já volto, tio. E? Mateus vai pegar! Não pode tomar de machucando o mate. Problema. Bola, bucha. Eu já volto. Bola, bucha. Bola, bucha. Bola, bucha. É porque eu tenho que parar aqui, ó. Tá. Vou segurar. Deixa eu ver. Olha, ele vai ser difícil. Eu não vou conseguir mesmo. Vai! Eu tenho que parar. Fiquei. Você conseguiu falar aqui. Fiquei. Ai, Bia, boa bola! Vai Cílio Quase Vai lá Cílio De pertinho assim ó De pertinho nada Ela tem o maior bico forte Vai lá Pega bora Pode falar? Olha lá Filma de Salalá falando Filma Bernardo agora Vai Vai Cílio 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 Não é nenhum não Se você não conseguir A gente vai tentar amanhã Entendeu Vai falar Pode retornar Cílio Joga a bola Joga a bola Ah Cílio Ô Cílio De nada De nada Ele tem que agarrar, tem que prestar atenção Se ele olhar pra você ele perde Vai Dede Só chuta pro Tio Chico então Ok Hoje eu fiz essa aula Um ficava aqui e chutava e o outro chutava por mim Isso Dede Filma lá cara Tá filmando aí Mario? Tá Filma tudo direitinho, Bernardo pegando o gol Não Bota esse beijinho pra fora Que esse aqui vai te ajudar a segurar Não, não, tá certo, tá certo Esse aqui Não filho, assim Bora ver Viu que legal Seu primo te emprestou Filho Tem que tomar cuidado, tá Vamos ver lá Olha que legal Ui Aí Cílio Aí Cílio Fora Fora Foi, ó, o Mario disse que foi fora Foi dentro, filho Quando faz o gol Balança ali dentro Balança a rede e foi gol Entendeu? Dentro da área ali Caramba, coitado do Bernardo Cala Veja O Sol Alguém Aba Cala 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 Tá nele! Salvo na trave! Não, não é pra beijar, senhor. Tá faltando você aqui agora. Vamos dar um toque? Como é que é? Explica... Capaz de dar um toque, você tem que acertar o gol. É, se o goleiro acertar, tipo... Mas se ela acerta, três vezes é uma mofa. Se eu agarrar, não sai do gol, porque eu tô com uma mofa. Bernardo! Se eu tiver com duas mofas... Tem que agarrar. É, desmofou, mofou. Vou sempre ter que ir tirando a mofa pra sair do gol. A gente não pode chutar dentro da área. O gol é pra Chico. Saiu fora da área, falou nossa. Não pode dar mais um toque. 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 Porta! Um gol. Filma mais, levanta. Não vai ser limpa igual não, André? Ah, o que eu vou pegar? Não está! Outro. Pala! Oi, Victor! Tá filmando! Valeu! Oh, olha! Falou! Puta! Seguindo o gol! entra pro gol, é isso. Marivita tá fazendo uma magia aí na câmera que não vai morrer nunca. Vai Marivita, levanta lá. Devagar, tem que ser devagar, vira devagar. Vai Matheus, pode tocar de novo não, como é que é isso? Agora você fica no gol? Agora você fica no gol? Agora você fica no gol? Quem vem pro gol? Já vou lá. Quando a gente der aquela bola na Cecília, vai agora? Olha o cara, porque é? Não, 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 não. Não, 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 não. A mãe ele acorda acerta. Porque? Porque a mãe ele acorda acerta. Não, 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 não. Não, 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 não. Levanta aí, você fica filmando, você tá filmando. Ah, vai pro gol. Dá um toque, chutei, chutei. Não, ele tá fangou. Ainda não soltei. É do Bernardo, o Bernardo você tem que passar. É do Bernardo. Fala, Quilha, fala. Pera aí, uma dica, tenta acertar alguém que a bola vai desviar e voltar pra você. Fala. Essa pessoa vai pro gol. Como é que é, hein, Matheus? Nem eu. Coga! Coga! Tipo, o goleiro, ele taca a bola em mim, vou pra ele pegar e eu vou pro gol. Eu, eu taco na Cecília. Volta pra área, eu pego, ela vai pro gol. Pera aí, mais afastadinho. Coga! Vocês estão massacrando, coitado Bernardo. Tem que ficar mais pra trás. Ah, me salvou. Você tinha que agarrar. Não, mas ele defendeu. É, ué. Matheus, não toca. A Cecília vai pro gol. Ó, agora eu posso chutar, tá? Por quê? Ele não tocou. Ele não tocou ainda. Tocou agora. Mas agora ele vai tocar e não vai conseguir. Pai! Olha lá, falei? Ele tinha tocado já. Pai! Pai, pai, vai, vai, vai! Cuidado, velho. Ali tem um buraco, hein? Pai, pega! Aí, dedê. Ué, defendeu, né? O Matheus que entra. Não, mas tem que agarrar. Mas ela não agarrou. Tem que agarrar. Ah, tem que agarrar. Vamos, filho. Vamos lá tomar um remedinho? Vamos. Vamos lá com a mãe vai te dar o remédio, pra gente poder... Lala! Pega aqui. Vamos dar pra Lala agora. Quer que eu falasse um pouquinho? Não, não. Vamos lá. Agora tá na hora. Já tá quase 11 horas. Por favor, filho. A gente pode estar cansado. Por favor, eu tenho que fumar. Por favor, eu tenho que fumar. Vou arrumando as coisas. Tá. Vai lá. Segura que eu vou arrumar. Já. Quando eu só mando um chute aqui... Oh! Ah, é o Tissi! Como vai é o Tissi? Não, você tá com uma volta. Vai! Você tem... Ou seja, ela tá com uma volta que você não brigou. Gmail ou não é um outro? Não, não. Peraí, peraí. Tá bonitinho. Ok, depois eu te mando um e-mail meu e pra você saber ter meus contatos também. Eu tenho dois. Eu te dou isso. Tem tudo menos tudo. Ela é uma garrafa, foi pra fora. Tá, você quer que eu anote aqui atrás? Não, é o cartão. Pode gravar. Tá, eu mando pra esse aí que me manda pro que você usa pro Brasil, que aí a gente troca. Vamos lá, já falei. E você aí com essa câmera? Tá aprontando, né? Ai, pessoal. Alô, 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 alô! Ah, moleque! Aí! É! Desliga aí. Desliga aí. Você se troca pra fora sem bater na grácia. Não, não tá acabando? Fernanda! Tá acabando? Eu fiz cartão. Tá acabando? Tá acabando? É. Tem muito tempo aí, deixa eu só. Tá acabando? Eu não vou tentar escapar o mais que eu vou fazer Vai Eu sou Javidel Agora eu sei quem vai chutar Vai, Cicinho Ai, Cicinho Não valeu Não valeu Sobre Sobre, Cicinho Ui Ai, Cicinho Você tem que começar Nós não vamos melhor Fora Vai, Mateus Outra hora eu vou chamar Eu não sei se eu vou fazer Você, Bernardo Ou o Mateus Não, vai Agora vai pro gol Vai, Mateus Agora talvez Maravilha, filma aí, Maravilha Ah, Cicinho Você já tá com a câmera, né? Já, já tô A outra Vamos aí, Bernardo Ah, é o Bernardo Peraí Ah, moleque Toma aí Um gol Coitado Peraí Pô, dá pra cá, pô Ah, pô Dá pra rir, porém Ah, pegou fora Pegou fora Não valeu Olha até onde, coitado Vamos, gente Até aqui Ah, tá lá É perto Naquela linha, liga Boa Vai lá De novo Ah, pô Calma, bem Acabou o horário também Se a gente pode pegar bits lá embaixo Tá, mano É, tá quase acabando mesmo Eu faço isso Foi? Tá quase acabando a bateria Fecha aí Pode Aham Thank you